PT e PSDB juntos nas eleições municipais. O apoio do Diretório Estadual foi oficializado nesta segunda-feira. Na entrevista coletiva, Luciano Nunes retirou a pré-candidatura a prefeito de Terezina. Todas as questões partidárias ficam no segundo ou no terceiro plano. Aqui nós não estamos falando de partido, nós estamos falando de uma grande frente, de um grande movimento em favor da reconstrução da cidade de Terezina. O presidente do Diretório Estadual do PSDB falou dos 23 anos de filiação ao partido e dos principais motivos que o levaram a apoiar Fábio Novo. Foi preponderante, primeiro, a capacidade de diálogo do deputado Fábio Novo. Ele efetivamente quis, ele buscou, ele insistiu, ele foi muito determinado em quebrar essas barreiras para que esse diálogo pudesse acontecer. Segundo, que ele mesmo colocou que está construindo uma frente ampla. Essa era uma aliança considerada difícil, mas não impossível, improvável no cenário político de 2024. Fábio Novo já fez parte dos quadros do PSDB e na Assembleia Legislativa recebeu o apoio do partido na aprovação de projetos importantes. Além disso, os dois partidos já seguiram juntos na eleição de 1998. Para costurar essa aliança, formalizar o apoio, o próprio pré-candidato Fábio Novo precisou entrar em cena. No discurso oficial, o pré-candidato Fábio Novo falou que se sente em casa e que esse momento representa espírito público e civilidade, a arte de dialogar com todos. Eu quero destacar que todas as vezes que o PT e o PSDB estiveram juntos, mesmo em lados opostos, aqui em Teresina, foram dois partidos que tiveram muita civilidade e juntos conseguiram entregar e fazer muitas coisas pela cidade. Fábio Novo falou ainda que uma das metas é utilizar o trabalho, a experiência dos técnicos do PSDB para o desenvolvimento da cidade. Precisaríamos sim do PSDB, de vocês, de todos esses técnicos, de todas essas pessoas que têm uma história e um legado pela cidade de Teresina. E juntos nós podemos mais. Por que nós podemos mais? Porque no passado, mesmo divergindo, a gente provou que tem civilidade, a gente provou que tem espírito público. E esquecemos as nossas diferenças quando foi para fazer alguma coisa em favor da cidade de Teresina. Um grupo com mais de 25 tucanos históricos, incluindo ex-secretários de Firmino Filho, participaram da solenidade de adesão. A política é assim. Nós já estivemos juntos no passado e agora estamos abrindo mão de possíveis pensamentos diferentes, tanto do Fábio, dos partidos que estão hoje com ele, como o nosso, por uma causa maior, que é a nossa cidade. Nós estamos somando esforço, somando mente, somando braços, corações, sentimentos, para juntos trabalharmos e colocarmos Teresina onde ela merece. Nós temos que ter em mente a sobrevivência de um partido que é legitimado pela memória do povo teresinense. O PSDB precisa sobreviver e, para tanto, tem que procurar o melhor caminho. Nesse contexto em que a gente olha para trás, vê o que o PSDB contribuiu para Teresina, vê o que o PT contribuiu para Teresina, e quando a gente se entende, e é bom dizer que na maioria das vezes a gente se entendeu aqui no estado do Piauí e aqui em Teresina, eu acho que só quem ganha é a população.